A partir do ano que vem, com todas as ações que estão sendo tomadas, a gente vai recuperar todo esse tempo aí, vamos viver uma vida mais legal, mais tranquila e mais controlável, com uma gestão mais fácil. Como o clube que venceu a Libertadores e o Mundial há apenas três anos, vive hoje a maior crise financeira da sua história recente. A atual situação das contas do Corinthians mostra a falta de planejamento de um clube com muitas dívidas a serem pagas. Em 2012, ano dos títulos da Libertadores e do Mundial, o Corinthians teve uma receita de 358 milhões de reais, a maior da sua história. Mas em dois anos, essa receita caiu 100 milhões, enquanto a dívida passou de 177 para 313 milhões. A maior parte é tributária com o governo e o clube é obrigado a pagar as parcelas mensais para poder receber o dinheiro do seu principal patrocinador, que também é do governo. O que explica esse cenário? O Corinthians se comportou em 2014 como se ainda fosse o time cheio de prêmios de 2012, mas a realidade era outra. Ano passado, o time não jogou a Libertadores, que dá bastante dinheiro. Todo o valor arrecadado na Arena Corinthians, principalmente em bilheteria, vai direto para um fundo, que será usado para pagar a construção da Arena. Por isso, as dívidas do estádio não entram no orçamento geral do clube. Mas é fato, o time deixou de arrecadar 36 milhões de reais em bilheteria no ano passado. O valor representava 10% da receita anual. Lá se vai, um pedaço importante do bolo. O Corinthians gastou mais do que podia? Em certo momento, sim. Em certo momento, sim. Alexandre Pato foi contratado em 2013 por 40 milhões de reais, mas o altíssimo investimento não trouxe o retorno esperado. Como fez o Ronaldo em 2009, o que não aconteceu. E aí vieram mais três contratações caras no começo dessa temporada. Edu Dracena, Christian e Wagner Love. São 2 milhões de reais por mês de salários com jogadores que não foram muito utilizados até aqui. Gastos altos, receita baixa, não demorou para a bomba estourar e estourou onde não podia. A dívida salarial com os atletas é de 10 milhões de reais. Nós não tivemos o valor, não arrecadamos o suficiente para fazer esse pagamento. Só por isso. Nos últimos meses, a diretoria assumiu uma postura de contenção de gastos. Foi justamente no momento de negociar a renovação do Guerreiro e do Emerson. Se fosse hoje, a diretoria admite, as contratações do começo do ano não se encaixariam com o que o clube quer atualmente. A gente teria que reconversar. Se é, se existe, não sei se existe esse termo. Mas teríamos que retomar uma conversa, porque realmente seria difícil manter essa realidade. Não renovar com o Guerreiro e com o Emerson traz uma economia de um milhão de reais por mês. Para fazer dinheiro, o clube conseguiu mais um patrocinador para a camisa. Vai vender a promessa da base Matheus Cassini e está disposto a negociar outros jogadores, inclusive os mais importantes, como Gil e Elias. E não vamos fazer, pelo menos até quando for preciso, nada que venha a ter um desgaste ou venha a impactar mais ainda essa situação. Nós vamos trabalhar com a realidade. O Corinthians tem uma estimativa otimista de quando as contas poderão voltar ao normal. Eu acredito que a partir do ano que vem, com todas as ações que estão sendo tomadas, a gente vai recuperar todo esse tempo aí, vamos viver uma vida mais legal, mais tranquila e mais controlável, com uma gestão mais fácil.